Cara, que brilho, rapaziada, nós somos loucos de voltar aqui, hein? Cara, vamos tentar descobrir novas evidências, né? É verdade, pessoal, a gente tá aqui na rua da Macumba, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que aqui é uma estrada onde o pessoal usa pra fazer rituais malignos, satânicos, né? E, cara, Macumba, Macumba dá pesada mesmo! E aqui a gente veio pra gravar esse local, porque a gente já grava aqui desde 2017, e isso eu tô só pra fazer um breve resumo, quando a gente veio aqui há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás a gente flagrou um cara vestido de palhaço entrando numa trilha a gente foi seguindo ele e a gente descobriu que esse cara tá metido com alguma coisa de errado porque não faz sentido um cara tá aqui na escuridão vestido de palhaço e a roupa dele foi encontrada cheia de sangue depois, porque eu e o Jeffinho depois disso voltamos durante o dia aqui e a gente encontrou a roupa dele escondida no mato e tava cheio de sangue, como se tivesse tirado a vida de alguém é um cara misterioso, a gente não sabe quem que é esse cara, o que que ele tá fazendo aqui e a última vez ele deixou um braço, a gente achou que era alguém que tava enterrado ali era um braço que tava pra cima assim do barro, a gente achou que tinha alguém enterrado ali de verdade mesmo e aí a gente, cara, a gente voltou no outro dia da manhã pra ver o que que era a gente descobriu que era uma coisa de mentira, não era real aquilo ali mas isso nos fez acreditar que esse cara sabe que a gente tá frequentando o local e ele quis dar um susto na gente então a gente tá voltando aqui hoje pra ver se a gente consegue gravar mais alguma coisa nova nesse local aqui, né, Jota? um lugar que, olha só, o brilho que é isso aqui, tá escuro tudo escuro, né? escuro, não tem morador aqui, não tem foco incluso, não tem energia elétrica, não tem nada aqui, cara eu acho que é aqui que tem aquela coisa aqui é a parte da... acho que é aqui, né, rapaziada? das operendas aqui, eu acho que é, né? quer tentar filmar ali, não? não, acho que não, Jota, porque eu acho que não tem nada aí, né, Jefinho? cara, aqui não tem nada e o foco mesmo é lá, né? é, vou marcar o... verdade, um outro dia, quem sabe a gente vem e mostra aqui com detalhes a parte da rua da macomba mesmo agora a gente tá, a gente tá, tipo, como é que é que se fala, Jefinho? a gente tá... o objetivo é outro o objetivo, ele tá obcecado de descobrir o que que esse cara faz aqui a gente não quer... eu não tô conseguindo nem dormir direito pra vocês terem noção, cara porque eu tô suspetando que esse cara tá fazendo uma coisa de ruim aqui nesse local e a entrada é aqui, ó aqui é da... não, não, lá na frente não, aqui é da... ah, não é aqui não, é verdade? não, não é aqui, olha só já tá perdido? é aqui mesmo, cara é aqui, né, Jefinho? não, também não é aqui é aqui nesse tubo aqui, ó é aqui no tubo aqui, ó olha só que eu tô sem lanterna aqui não sei se você vai pegar aí no vídeo empresta aí, Jota peguei só não sei se você vai pegar aí tá meio escuro, mas tá aqui nesse... nesse tubo aqui, ó quer uma lanterna aí ou tá aqui? não, Jota, acho que já vamos lá pra cima e estacionar o carro quando a gente sair do carro tu apagar a luz vai dar pra ter uma noção é, né, Jefinho? a gente chegou com tocha, né? sim e aí a luz do fogo vai longe, né? verdade, cara vamos fazer o seguinte, rapaziada vamos estacionar o carro aqui a gente sai ali do carro a gente vai conversar com vocês e a gente vai voltar lá pro ponto onde a gente flagrou esse cara é uma trilha ali que ela se divide em duas e a gente vai pra direita e a gente vai ver se a gente encontra alguma coisa de novo hoje aqui pra vocês, beleza? bora lá? bora, bora tá gravando? tá gravando, bora lá tô um pouco ansioso de voltar aí porque esse cara aí é um louco eu vou dizer uma coisa pô, peraí, peraí vamos pô, a gente já olhou, né? mas o certo é olhar pra lá pra ver se a gente vê o fogo, cara porque às vezes a lanterna pode dar uma atrapalhada, né? e outra, já viu o carro ficou aqui atrás será que não era bom a luz estacionar o carro em outro lugar, cara? vai demorar muito, velho lógico não, acho que não tem nada deixa aqui, sabe por quê? porque o seguinte aqui é ruim mesmo tá virado pra lá, cara mas o cara pode, se ele vier se ele vier andando pela estrada aqui ou por ali e ele vier o carro ele pode querer quebrar o vidro, tá ligado? mas ele não vai deixar o carro tão longe? é não tem outro lugar pra gostar não tinha pensado nisso? porque assim, a última vez que a gente esteve aqui no final do vídeo eu mostrei ele ele tentou quebrar o carro ele tentou roubar será que o que ele fez, cara? eu sei que esse cara esse cara que é vestido de palhaço que anda aqui ele não tá gostando nada nada da nossa presença aqui então poxa, mas e te falar, cara? hoje, a gente voltando hoje a gente tá fazendo uma afronta pra ele, cara é, né, Jota? é, um desafio, né? é um desafio cara, olha só uma oferenda, cara é um passarinho em cima de uma asa de frango ali, ó e na outra asa tem uva é mesmo? olha ali é um passarinho aqui e uva lá, ó ah, é verdade, cara e tem mais ali, ó tem mais dois frangos ali, ó tem mais passarinho ali também, ó tem mais dois frangos o que é esse amarelo aí, cara? deve ser quirela ou bolentina perna de galinha ali, ó é um pé de galinha lá, ó um pé de galinha lá tem uma asa, aqui tem uma asa ali, ó oi, isso aqui não tinha, hein, cara é, não é a cabeça do frango ali é a cabeça do frango? branco ali, ó isso aqui não tinha aquele dia, rapaziada não tinha, só tinha nem mostramos que era aquela lá de... com milho lá verdade a gente nem mostrou e agora? bora e fica esperto que esse cara ele pode tá faz uns dias que a gente não vem aqui mas ele pode tá aqui às vezes ele escutou o nosso carro chegando tá ligado? tipo assim, a gente não conseguiu encontrar um padrão, né tipo assim, ah o cara é que a gente também não se liga de ver isso, né tipo assim, ah por exemplo, que lua que é hoje? não sei, cara entendeu? que lua é hoje? eu acho que essas paradas se o cara vem fazer ritual aqui pode ter algum tipo de influência pode ser, pode ser por exemplo, a gente parou pra pensar se é se por exemplo assim, se o cara vem nas terças nas sextas na segunda eu acho que tudo isso interfere se for realmente ritual que ele tá fazendo aí né? sim tipo, ah, porque tá ascendente não sei o que lá a lua, pá, não sei o que tudo isso influencia eu não entendo muito eu não entendo nada eu não entendo nada mas acho que a lua deve ajudar em alguma coisa só que a gente nunca pesquisou isso, cara é, porque aqui é um lugar que fazem ritual pois é, aqui é um lugar de energia vamos lá, quaseado e a gente sabe que dependendo da posição da terra em relação à lua a energia muda é igual a maré igual as maré olha, que lugar o pessoal aí, o que eu falei que escutou o que eu falei aí, se alguém entende aí me corrija se eu estiver falando besteira cara do céu e aí, se a gente consegue mapear os dias que o cara vem aqui entendi uma tocaia, né, Jefinho eu vou dizer uma coisa pra vocês só que a gente tinha que tentar encontrar o padrão tem que ter um padrão tudo tem um padrão um lunático desse ele deixa um padrão, velho ele segue o padrão uma coisa que eu observei lembra que eles faziam mais aqui não tinha essas paradas aqui de fazer trabalho aqui eu acho na entrada ali era sempre lá naqueles locais já próprio lá que era a oferenda e os rituais, né depois de um tempo que a gente começou a descobrir e desse tipo ali eu nunca vi, tá com um passarinho nunca vi é a primeira vez, velho primeira vez frango, porco isso aí a gente já viu, né com vaca isso aí é comum agora é o passarinho nunca vi primeira vez olha, vamos seguir aqui vamos ficar ligado agora aqui, rapaziada tá bastante frio aqui nesse momento vou confessar pra vocês a gente tá muito tempo já gravando vídeo assim não é exatamente assim o nosso negócio é mais sobrenatural aqui é uma coisa que já não é sobrenatural não, não, não aqui é tipo um maníaco um psicopata que anda dentro desse lugar aqui ou ele tá metido com algo sobrenatural ou então ele tá armando alguma coisa ruim aqui, cara ele é um louco porque ele apareceu com a roupa suja de sangue outro dia que a gente veio aqui ele tirou a vida de um bicho de gente, sei lá de alguma coisa com vida acho que tem alguma coisa acho que tem alguma coisa acho que tem alguma coisa acho que nossa 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 a gente pode ver que o silêncio até prevalece aqui porque a roupa dele não molhava isso eu não mirava aí pra cima e ele guarda ele guarda a roupa dele lá em cima na alto da árvore talvez ele tenha escolhido uma nova árvore um novo lugar pra guardar é porque a gente descobriu a gente descobriu o esconderijo dele da roupa dele durante o dia a gente descobriu que tava amarrado a gente foi baixar a roupa dele arrebentou o bagulho e a roupa ficou no chão por isso que a gente descobriu que tinha sangue na roupa e aí de certo ele chegou aqui ele viu que a roupa tava no chão que alguém mexeu ele já trocou o esconderijo é pelo menos por aqui o local o local onde a gente achou aquela mão de mentira era aqui pra esquerda por aqui era aqui eu acho olha que tá amassado que o mato aqui não, acho que é lá na frente a árvore que a gente achou aquela mão de mentira não, não, não cadê aquele tronco não, não é lá na frente olha só já tô até perdido aqui é lá na frente não, é lá na frente acho que é aqui é lá no tronco e eu também tô me perdendo um pouco aqui de dia é uma coisa de noite é diferente muda bastante aqui o cenário vamos dizer assim aqui tá Joaquim então é pra cá é pra cá será que tá ali ainda? eu acho que era bom ir lá ver vai lá veja se pega alguma coisa não me chama não, mas sim fica em silêncio deixa eu ver se ele tá por aqui peraí, peraí, peraí cara eu escutei o som peraí vamos ficar em silêncio rapaziada peraí peraí, peraí 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 é da louco velho não passaram peraí cara, tá por aqui aonde que tá? a gente chama a gente chama peraí, peraí 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 tá vindo aí de cima vê se eu escuto de novo Pode ser a armadilha, velho Pode ser a armadilha Pode ser a armadilha Ô moça Quem é que tá pedindo socorre aí? Não é, homem, não é que é a armadilha, velho Não, vamos sair daqui, velho Ô cara, esse negócio tá vindo aí de cima, mano Tá vindo do mato aqui, mano Mas isso aí pode tá vindo de longe, cara Cara, mas esse som pode tá vindo de longe, mano Não, 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 tá louco Vamos tentar ajudar, mano Mas e se não for, porra E se for? Tu vai conseguir dormir, cara Tu vai conseguir dormir, cara Nós estamos em três, porra Mas aonde que a gente vai? Não dá pra saber de onde vem Tá vindo aqui do mato, velho Moça Ó Tô falando pra ti, cara Tô precisando de ajuda, homem Ô Jota, tu que tem mais experiência em floresta Vem junto comigo aqui, cara Cara, eu tô aqui, ó Tô não atinando nada Hoje é fim, vê se tu vê alguma coisa aí, cara Ô Jota, ajuda aí, cara Ajuda, Jota, porra Eu tô ajudando, porra Mas eu soube Escuta, Jota Escuta, Jota Olha aí, ó Cara, tá vindo lá de cima, mano Cara, eu não consegui achar no escuro aqui, velho Meu Deus Ô, tá vindo de longe, cara Ô, e a gente não traz no facão, não traz nada pra entrar no mato Tá aí, como é que eu vou saber, pô? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Tá lá no carro Quer ir lá pros carros, vai lá, pô Mano Cara, o facão tá lá no carro Peraí, Jota, peraí, peraí Eu não consigo subir aqui, cara Ô, peraí, vamos ver se a gente escuta de novo, peraí Ô, eu não consigo subir aqui, cara Peraí, vamos ver se a gente escuta de novo Oh, meu Deus do céu, velho, meu Deus Meu Deus do céu Ô, cara Eu não sei, Jafim Eu não sei o que fazer Cara, isso é realmente uma mulher que tá presa aí, cara Precisa de ajuda, mano O que a gente vai fazer, velho? Ou a gente cai pra dentro do mato Vai aí atrás desse negócio A gente vai ter que procurar ajuda, cara Pô, mas agora eu tô dividido Porque eu não sei E se for... Vai lá pegar? Vai lá pegar? E se for armadilha, mano? Ô, Jota, não vai? Não, ajuda aí, o Jota vai sozinho Não, o Jota, não, tu não pode sozinho, velho E se o cara chega lá, velho? Não dá pra separar, velho Não dá pra separar, mano Cara, mas é voz de pessoa, é voz de mulher, eu acho, velho Cara, é uma voz de mulher, parece, velho Eu até achei que era uma armadilha, cara Mas que tipo de armadilha que vocês estão falando, cara? Cara, podia ser lá, cara Sei lá, velho, podia ser ele tentando pregar uma peça no cara, velho O cara é louco Mas é desse lado aqui, do lado esquerdo É pra cá, é pra cá, pra cima do morro aqui, velho Ó Mano Cara, a gente decide agora Ou a gente vai atrás dessa mulher Ou a gente não vai Não, vamos, vamos se embriar no mato e vamos, então Tu vai, tem bateria pra continuar gravando aí? Eu tô com medo de gravar isso aí, já, filho Como é que não, cara? E se for algum crime, a gente se envolve nisso aí, mano A gente já tá envolvido, mano A gente já tá envolvido Vamos tentar ajudar, mas eu acho que assim, filmando assim, mano A gente já tá envolvido Não, tem que filmar A filmagem é uma segurança pra nós, pô É, uma prova, pô A filmagem é uma segurança pra nós, mano Se a gente veio aquele dia pra ver aquela mão, cara Tu não vai ter coragem agora de filmar essa parte? Claro, claro, pô Claro E se tiver alguém aí preso aí, pô Tem que filmar uma perda É a nossa prova Tá, deixa eu parar o vídeo aqui, peraí